o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera essa touquinha que já está disponível agora galera ou mil cópias beleza muito da hora hein galera bacana mesmo ó top demais para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal a gente tá aqui no mapa mas primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera para pegar o item com ponto como ganhar ponto a cada um mundo no mapa galera você vai estar ganhando um ponto tá vendo aqui e quando aparecer com essas bolinhas você vai clicar você vai ganhar o tanto de ponto que tem dentro e aqui galera a cada meia hora você pode estar ganhando 5k de pontos e você não se mexer se você se mexer reseta volta para os 30 minutos e você não ganha beleza aqui galera a cada meia hora você pode estar ganhando 20 mil pontos uma vitória se ninguém no servidor se mexer se alguém se mexer reseta e você não ganha também beleza aqui a cada cinco minutos você pode estar rodando aqui a roleta você pode estar ganhando itens limited se cair na cor amarela você pode estar ganhando ponto se cair no relógio você pode estar ganhando duas vitórias se cair no troféu o rádio a mola é coisa para o jogo vamos rodar aqui o que eu ganhei cinquentinha beleza tem aqui também galera todo dia que você ente você pode vir aqui resgatar todo dia ó tá vendo vai resgata aqui ainda falta um tempo para mim a cada 24 horas que você vai ser resgatado aqui só 24 horas depois você pode estar resgatando o próximo prêmio aqui beleza então galera para pegar o item item está aqui para pegar ele galera 777777 galera juntou os pontos eficiente você vai clicar aqui ó beleza vai estar descendo a tela aí de resgate se você tiver os pontos e vai tá resgatando o item aí beleza galera então é isso que você tem que fazer para tá ganhando o item aqui quando você resgatar galera os pontos serão cobrados a sua conta tá vendo aqui cobrou os pontos beleza galera fica ligado na comunidade que sempre eu ponho o código lá na comunidade eu mesmo na verdade ganhei esse item aqui só por causa dos códigos beleza que sai bastante código a 50.000 100.000 sempre eu tô postando lá então fica alerta galera se você não gosta de jogar muito esse jogo faz igual eu joga ali um pouquinho ali meia hora de vez em quando vai juntando os pontinhos vou sair nos códigos a não gosto muito de ficar ali que fica parado pega os códigos e usa igual eu fiz aqui ó consegui pegar a verdade mais caso dos códigos que seu código 100.000 60.000 50.000 sempre sai código todo dia sai código lá então ainda não saiu saindo eu posso lá na comunidade beleza galera então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau